A Comissão de Finanças e Tributação debateu a atualização da tabela do Imposto de Renda. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, a última correção aconteceu no ano de 2015. Assim, a defasagem inflacionária média chega hoje a 95%. Presente na audiência, Ayrton Bastos, vice-presidente do Sindifisco, apresentou dados da distribuição de renda no país. 1% dos mais ricos detém 12,77% da riqueza nacional. Isso com dados de 2017, que são os dados que nós temos disponíveis. Enquanto que 50% dos mais pobres detêm, detinham em 2017, 17,29% da renda. Se somarmos os 10% mais ricos, detêm 47% da renda nacional. Então, é uma desigualdade social muito grande e que o Imposto de Renda, a tabela do Imposto de Renda ou o Imposto de Renda, ele pode contribuir para essa redução dessa desigualdade. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, apresentou uma proposta que pretende reduzir essa desigualdade. A ideia é desonerar quase 50% da folha atual dos contribuintes médios, aumentar o imposto de quem recebe de 40 a 60 salários mínimos e isentar os que recebem até 4 salários mínimos, que representam quase 40% dos atuais contribuintes. Vocês imaginem para a economia o que significa essa Câmara dos Deputados aprovar uma lei de reforma do Imposto de Renda dizendo que, a partir de janeiro, quem ganha até 4 salários mínimos ficará isento do Imposto de Renda. Significa que essas pessoas, a partir de 1º de janeiro, vão fazer o quê? Elas vão consumir, querem uma saída para a crise? Nós estamos apontando uma saída real, uma saída possível, uma saída que tem sustento do ponto de vista técnico. Ela começa assim. Deputados presentes na audiência lamentaram a ausência de representantes do governo para debater as propostas apresentadas. O governo acena com mudanças na tabela do Imposto de Renda no âmbito de uma reforma tributária. A intenção é retirar as deduções para reduzir alíquotas. Seja qual for a proposta, a revisão da tabela é urgente para os deputados da Comissão de Finanças e Tributação. O reajuste da tabela do Imposto de Renda conforme a inflação é uma justiça fiscal. Hoje nós estamos pagando imposto sobre inflação. Não estamos pagando imposto sobre renda, sobre ganho. É a inflação que está mordendo. E ela morde o pobre, mas também morde as pessoas que têm uma casa, as pessoas que têm uma empresa, que quando vendem, tem que ficar pagando ganho de capital. E parte desse ganho de capital é pura inflação, não é ganho de capital. A CFT cumpriu o seu papel, fez um debate crítico das injustiças que nós temos, no caso aqui econômicas, tributária e fiscal, e apontou o seu caminho. Caberá agora a nós parlamentares aprofundarmos esse debate e apresentar projetos que proporcionem as mudanças que o Brasil precisa.